Vamos lá. Puts. Bom, gente, eu vou ter que... Prestar atenção, hein? Uhum, uhum. Recarregar no menu para transportar de volta à entrada do jogo. Beleza. Cês vão ver minha plantinha. Não, vou botar aqui. Onde está o ex-mir, o ex-mir, o ex-mir. Bem, a proposta está sendo fechada. Então não temos tempo para pesquisar algo relevantes ao caso. Então, veja o que você pode encontrar. Espero que seja algo worth publicar. Cuidado. Veja você no dia. Tchau. Uso bloco de notas da Steam para anotações. Tem bloco de nota na Steam? Tinha esquecido como a live da Manu e da Fome... Ah, a gente está sempre mastigando por aqui. Tchu Yuiu... Muito obrigada pelos oito meses, mano, amor. Chato. Vamos lá. 3 de agosto de 1999. Em 95. Vivian Roberts, uma executiva de sucesso, esposa do ex-prefeito, foi assassinada e arrasada para a frente de sua casa. O caso nunca foi solucionado, o assassino nunca foi encontrado. Havia rumores de que um detetive particular, não é caralho, esteve em penstrito algum tempo depois. Mas nada soubemos sobre isso. Semana passada nós recebemos notícias de que largas faixas do distrito de Penscrito serão leiloadas em breve. Largas faixas? O que é largas faixas? Quem matou? Arma do crime. Então é isso que a gente tem que descobrir. Por favor, nos enviem suas descobertas e uma foto para a página da capa. Não se esqueça de trazer a câmera. Essa é a casinha. Ô, velho. Essa é a casa? Não, né? Parece uma cidade? Muito bom isso aqui. Quem matou? Por quê? E com o quê? É. Vamos lá ver. Zero por quê? Zero por quê? Tiago, fica pra gravar. Cemetery Gate. Portão de cemitério. 1, 1, 3, 1. Tô bem achando que isso era um desusto. Dá pra abrir tudo, então, né? Vou fuçar. Onde eu tô? Mansão do prefeito? Aqui, ó. Tô aqui, ó. Ó, o cemitério é aqui. Vamos lá primeiro, será? Vamos vir aqui. Eu fico com isso aí ou será que não? Vou tirar uma foto. Ah, fica comigo. Vai saber. Vai saber. Não, eu quero pra mim. Cafeteria Moon. Eu conheço a dona desse lugar. Ela é muito bonita. Vem conferir a nossa seleção de receitas requintadas. Ganhou uma fícara grátis. Desaparecido. Joshua. Trabalho com ela aí, ó. Você é barista dela que eu fiquei sabendo, hein, Rafa? Gente, eu tenho que esperar que anotar até isso, ok? Vou colocar aqui, ó. Joshua desaparecido. É verdade. Vou tirar uma foto. Não vou ficar escrevendo, não. Ah, gente. Eu prefiro tirar foto com o celular. Porque até eu abrir o... Não tem uma câmera no jogo? Não me ensinou a mexer na câmera. Beleza? Tirei uma foto. Vou tirar uma foto aqui também, ó. Cheque! Vivian Roberts, empresária de sucesso e esposa do ex-prefeito, é encontrada morta na frente da sua casa. Terceira morte é atingir Pains Creek em menos de um ano. Vivian Roberts, esposa do ex-prefeito Charles Robert, foi encontrada morta na frente da sua casa. Rua Maple, número 1, Pains Creek, às 7h15. Mary... 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 Martinez, uma funcionária da mansão. Já eu estou no jornal matinal quando viu o corpo de Vivian. Então, minha filha, quem achou o corpo? Foi. Eu coloquei corpo. Quem achou o corpo? Foi Mary... Martínez. Foi buscar o jornal. Ela ligou para a emergência imediatamente. O xerife de Pains Creek, James Howard, chegou rapidamente e a vítima foi declarada morta. Estimou-se o horário da morte entre 11 da noite de ontem e 1 da manhã nesta madrugada. O corpo está guardando a autópsia pelo médico legista. O corpo está guardando a autópsia peloândego legista. Provo de descreender de Pains Creek... Entrou em luto por ela. Belas e por isso... Fou por... Fui para encontrar. Ela era muito respeitada e adorada. Sucesso nos negócios que ela dava de sua família. Se ama pelo povo de Pains Creek. São vocês iguais. Eram, né? Ela tá morta Estela, muito obrigada pelos 24 meses Violete, muito obrigada Pelos 3 meses Eu fosso tudo, meu amor Apertei o botão do Windows Sem querer Como que eu achei? Ah, tá Scott Brooks Filho do padre Da igreja da Trindade Suspeito por matar Vivian Roberts Suspeito Scott Testemunha Para casa por volta das Um 50 do dia 19 de julho Sentindo-se inquieta Quanto a situação Ela ligou para a polícia Pouco depois da ligação A polícia chegou A cabana de Scott E questionou sobre Onde estava na noite da morte de Vivian Ele encontrou aquela noite Mas não tinha nada a ver com a morte dela Tá muito ruim escrever aqui, gente? Como que eu abro O bloco de nota da Steam que vocês falaram? Onde é o bloco de nota? Aparece para vocês o bloco de nota? Shift Tab Ah, tá Calma Eu não estou no jogo Guias? Não Discussão Discussão Apertei Mas é o que? Anotações? E se eu colocar assim Vocês enxergam, né? Não enxerga Mesmo colocando captura de tela Ah, tá Enxerga assim Wittering Wittering Acho que é assim que fala seu nome Muito obrigada pelo sub Tá Agora eu não vou cansar a mão É que eu gosto de escrever, gente Na mão Mas eu acho que eu vou me perder Então vamos lá Começar Isachutes Muito obrigada pelo sub Seja muito bem-vindo E manda amor Chato Hum Só vou tirar o som Do sub Porque senão Eu não vou conseguir prestar atenção Ó Quem matou? Ah, carai Cu de apito Quem matou? Pequê Como é que? Beleza Portal Cemitério Um, um, três Três, um Uhum Tá Mari Martínez É, funcionária Encontrou o corpo Eu já esqueci tudo o que falou O corpo As Sete E quinze A M Na residência Da família Uhum Escrot Brooks Escrot Brooks Fio do padre Fio do padre Suspeito Suspeito Foi visto Como é que é essa história aqui? Foi visto Andando pra longe Pra longe de onde? Da residência Ai, não vou ficar escrevendo com acento não Da residência Em direção Em direção Ah, coloquei acento Em direção Ao Silver Lake Silver As 23 E 50 PM É foda, né? Eu esqueço Que americano Eles usam AM e PM Pra diferenciar Mas tá traduzido Às 23 Hora E 50 Minutos No dia 19 De julho Aham Ele diz Que Como que era? Que a viu Naquela noite Mas não Tem nada A ver Com a morte Da querida Bom, é isso Tem que salvar? Não, né? Ah tá Porque se eu tivesse salvar Eu ia chorar Não, vai de novo Ele tá no lugar Que se você for no café Você ganha aqui, ó Uma xícara grátis Então ele tá num Num hotel Mais uma vez Pacote? Que pacote O Alan demorou 11 horas pra zerar Eu vou demorar 50 anos Vamos ler o diário 30 de julho De 1995 O funeral de Vivian Foi essa tarde Bernard Mornomo Dorothy A chefe das empregadas DERC O motorista Família E a mãe dele Estava lutando Contra o câncer Foram Charles O marido da Trisha Foi com Trisha Filha deles O Charles Não disse nada Ele estava muito quieto Quase a cidade toda Foi prestar homenagem No funeral Hum O que é? A Tisha Na mãe Scott Namora Filha De Vivian Cadê? Ai Sai merda Uhum Uhum Bernard Mordomo Dorothy Dorothy Chefe das empregadas DERC Motorista Sua Mãe se chama Wanda E E luta Contra Um Câncer Charles Marido Trisha Filha Namora O filho do padre Scott Vírgula Scott Uhum Panscreek No meu aniversário No dia que eu nasci No dia que eu nasci Gente Panscreek está virando Uma cidade fantasma Rapidamente Nossa A cebola é muito Bom Vai Oi Dani Tudo bom? Como você está? Hum Virginiana Uhum Cadê a vítima? Morta Hum Desde as mortes Ocorreram Parece que Cada vez mais gente Está procurando Deixar essa cidade É triste ver Uma cidade que já foi Cheia de vidas Se tornar o que é agora 2 de dezembro de 95 Faz quase 6 meses Que Vivian foi assassinada A morte dela Ainda me intriga Por que ela foi morta? Quais eram os motivos Do assassino? Ela era alguém Que havia conquistado O amor e respeito Da comunidade Nenhum funcionário Dela E nenhum cidadão De Panscreek Teve qualquer benefício Com a morte dela Até onde você sabe Meu bem Até onde você sabe Esse bolo é muito bom Gente Nenhum funcionário Dela Nenhum cidadão De Panscreek Teve qualquer benefício Com a morte dela Não faz sentido algum Às vezes não precisa Ter sentido Às vezes Seria o quilo Ai Eu sou muito delicada Gente Eu tô com a boca cheia De bolo O hospital comunitário De Panscreek Foi oficialmente fechado No dia 20 Aqui Vou colocar aqui Pessoas Senhas Pessoas Pessoas Senhas É É É Anota Coins No dia 20 De fevereiro De fevereiro De 1996 O hospital comunitário De Panscreek Fechou Depois de conhecer vocês Estou maravilhada Ai Que bonitinho Não tem como mudar a cor do texto Esse aqui? Acho que não Ai Podia dar pra deitar Né Olha a molécula O que que é isso aqui? The Story of Tonte The Story of Tonte O que que tem na história Do Tonte Hein? Hein? Eu acho Que é por isso Não Abre agora Quanta coisa pra ler James Howard Departamento do Gente Que ano que é esse? Não é uma 99? O ano De hoje Um jogo Olha Um mês Antes de eu nascer Eu sou eu que Eu tava grávida Essa noite Acordei triste Triste Porque não era verdade No caso, tá? Que eu quero ter neném Ah Tá Relatório de assassinato De Vivian Roberts Dia 6 de agosto De 95 Este relatório É uma atualização Do que aconteceu Com Vivian Roberts Scott Brooks O único suspeito Desse assassinato Foi detido Alguns dias Depois que o corpo De Vivian Foi encontrado Segundo a nossa Investigação Alguém Que essa pessoa Não quis contar Quem era Será que foi a Tricia? Acho que foi a Terezinha Fazendo barulho Que susto Como é que era? Alguém viu ele Por volta das 11h30 Perto da floresta 11h30 11h50 Dois caçadores Procuravam mais lenha Para sua fogueira Quando ouviram gritos Dois Cacadores Ouviram Gritos Ouviram gritos 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 Vírgula Testemunharam Scott e Vivian Discutindo Nem tanto eles estavam Longe demais para ouvir Não ouviram O babado Seis meses antes da morte De Vivian Scott foi despedido Do trabalho na mansão Seis meses antes Da morte Da mulher Scott foi Demitido Não, não, não Vou escrever aqui, né? Namora a filha de Vivian Vou colocar Trampava Na mansão Mais Seis meses Antes da morte Morte de Vivian Ele foi demitido Foi demitido Por Por atraso Foi demitido Por se atrasar E Por ter Comportamento Rebelde Foi proibido De ir A mansão E ver Tricha Menina Peraí Gente, o que que tá acontecendo aqui? Por que que tá fazendo isso? Para Porra Por que que faz Esse espacinho Enorme? Ah tá Ahn Foi visto Relatório do dia 6 de agosto de 95. Mas é uma porra. Por que você faz isso? Não, pode ser minúsculo. Não ouviram o babado. Aperta insert no teclado? Caramba! Nossa! Tem senha, não sabia. Eu achei que era chave. Distrito de NL. Eu acho que não é nozes não, acho que é castanha. Gabriela, muito obrigada pelos 15 meses. Nara e Brina! Manda amor, Tato! Distrito de NL. Distrito de NL, Departamento do Xerife, Rampshire. Uhum, uhum. TNL. Netolab. Eu não sabia para que servia esse negócio. Obrigada. Prezado Xerife, devido a população em declínio no distrito, ao longo dos anos recentes, nós decidimos delegar a mão de obra para lugares em maior necessidade. Essa carta é para informá-lo de que o senhor será resignado para Grand County a partir de 14 de maio. James do quê? James Howard, Xerife, ponto. Foi redesignado para Grand County dia 14 de maio de 1998. E aí, que truto. É isso, né, molecula? Eu não sei a senha, não. Por que que eu posso ver esse livro? O que que tem nesse livro? Ioane, Geon, muito obrigada pelos dois meses. Manda amor, Chato! Gente, eu já estou triste, tá? Eu estou triste, que eu não sei a que abrir. Essa é a senha do cemitério, não daqui. Será que a senha é mil novecentos e noventa e oito? Então, será que é noventa e cinco? Então, será que é noventa e seis? Verdade, eu não testei noventa e nove. Hum... Será que é dois oito, dois nove? Dois oito, dois nove. Dois mil e vinte e quatro. Dois mil e vinte e quatro, eu acho, hein. Ah, é nesse caderno aqui, vamos ver. Ele devia ter anotado. Senha do negócio! Oi, Eli, essa senha aí que tu... Tu colocou é... É... Que você... Deu tarmalt, é certa? Vinte e três, dezenove! Vinte e três, dezenove! Vinte e três, dezenove! Cândida... Ah, aqui é de onde eu vim, né? Nossa, gente, que... Puta, que pariu! Quase desmaiei! Eu não consigo... Podia deixar eu abrir, né? Tudo bem, tóxico. Eu acho que eu... Vamos ouvir o homem falar de novo. Oi, isso é Steven. Eu só queria ter certeza que o pacote foi enviado. De novo, eu estou atualmente no Corte de Anne. Qualquer informação extra que você tiver, seria muito apreciado. Obrigado, muito obrigado. Até mais. Nada demais. Tem uma senha aqui escondidinha com o negócio? Vamos ver. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Primeira senha. Eu não faço ideia, mano. Eu lá sei. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Vai que a senha está lá fora, entendeu? Papel em cima da mesa. Tudo que dava para olhar, eu olhei. O jogo seguirá para o final? Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Nós vamos sair daqui. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Está trancado Sete Entrar está trancado Nove Nem dá para entrar Mano Que susto Vamos acender Essa cidade Vai Não dá Olha o susto Dá para mexer no lixo Olha o susto 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 Eu acho que eu vim pra cá, né? Tô perdida, calma Isso aqui é o que? O que tem aqui? Eu vou voltar, calma aí Pra não me perder, né? Tá, ó Aqui, beleza Tô aqui Se eu for reto O serviço postal é aqui Ali Bom, se eu for reto aqui, eu chego no Enes Cortear de alguma coisa A saudade que um Revelo faz, hein? Revelo Gente, esse mapa não faz sentido na minha cabeça Olha, é reto e já dá aqui E aqui tem uma curva Tá meio estranho Rua Black Spine Número 35 É onde fica a Cafeteria Moon Doze Onze Essa deve ser a Cafeteria La porta está cerrada Happy hour Half-price martinis Half-price sangria Tuesday nights Vamos ver se a porta de trás está aberta Que saco, velho Legal que tá abandonado Mas tá tudo limpo, né? E esse carrinho aqui, hein? O que temos aqui? Você não deixou a chave na roda não, amigo? Você não é brasileiro Não deixou, não Cara, gente O Patreon me deixa louca, velho Eu já Gerenciei as configurações de e-mail Pra eu não ficar recebendo e-mail Toda vez que alguém postar alguma coisa no Patreon Mas mesmo assim, gente Mesmo assim Eu recebo Eu não aguento mais Eu já tirei Todos os negócios Eu tô quase bloqueando o Patreon no... No negócio Eu vou bloquear Bloquear Patreon Denunciar spam Vai tomar no cu Olha isso O meu celular apita toda hora Eu fico super irritada Nossa, mano O meu e-mail tá lotado Gente Mais de 50 e-mails em 3 dias 64 e-mails É insuportável É muito chato Eu não aguento Pronto Acho que agora não vou receber mais Deixa eu ver os bagulho que eu tirei foto Eu tirei foto do negócio da criança também, né? Que desaparecido Visto por último No parquinho Ele vestiu uma jaqueta azul Tem cicatriz embaixo do olho esquerdo Atravessa Pebble E aqui tá falando, né? Aqui, ó Playground Aonde? Aqui? Ah, Pebble é aqui Achei que era uma carta Ai, que tristeza E nessas caixas aqui tem alguma coisa? Essa rua aqui chama Pebble Tá um center Black Pine Pebble Tá Daqui que o menino desapareceu Tem muito disso aqui na cidade inteira, né? Eu vou ter que Gente, será que eu vou ter que fazer meu próprio mapa? Porque esse mapa aqui tá meio esquisito Aqui o parquinho Ele foi visto por último aqui Eu adorava esse balanço Era muito legal O que é isso? Ai, que presa Menina, vai me bater um soninho Eu não deveria entrar na água O meu equipamento vai ficar molhado Eu tô pra cá Pegar mais lenha Dar minha chave reserva da cabana pra Trisha Consertar a pia Consertar a pia Da senhorita Da senhora Peterson Visitar Hum, que pau Então tem ferramenta assumida no hospital E a chave dessa cabana tá com a Trisha Deve estar na mansão Na mansão, então, né? Então essa é a casa do Do Dos caçadores que foram buscar lenha Um poço Não, achei injusto não ter um parceiro, né? Eu sozinha aqui Hey, partner Good boy Ah, public hunting area Para os campos de caça Que medo, gente E aqui é onde eu comecei Eu abri aonde? Ué, eu não abri uma porta? Ai, que barulho horrível Tá, eu abri para mais coisa aqui Vou ter que ligar isso, certeza O que que brilhou? Eu vi brilhar Eu vi Eu vi que brilhou Ali, ó Ah, acho que foi só um burro E aí Ai, ai Bom, aqui é o Bom, aqui é o O correio Aqui é o Moon Café Aqui é o correio Aqui é a rua Pebble Acho que o lugar N Não sei das quantas É por aqui Tem muita coisa para ver, gente É uma cidade inteira Meu Deus Eu não vou Gente, eu não vou descobrir nada Eu já estou sentindo Eu já estou sentindo Gente, não era para ser aqui o N Não sei das quantas Ah, é Aí, gente Deu para entrar Garrafas de vinho Intocadas E essa música, caralho O que é isso? Não gostei Aqui está a chave que você pediu Rua Black Não entendi Esse aqui é o código postal, né? Que susto, porra Deixa eu botar para cá O Arauto de Penns Creek 21 de fevereiro de 96 O hospital comunitário fecha as portas Após 60 anos de serviço Suspeita-se de desvio Desvio de fundos como fator principal O hospital comunitário de Penns Creek Em Penns Creek É Um dos líderes de reabilitações De longo período para idosos Em Newland Ah, a ANL é Newland Finalmente fecha as portas Após 60 anos de serviço Ok O hospital foi inaugurado em 1936 Servindo como um modesto retiro Para iniciantes Ou pacientes em tratamento Oferecendo hospedagem Para aqueles Em necessidade de tratamento prolongado Vivian Roberts Uma empresária de sucesso Viu a necessidade de renovar o hospital No início da década de 70 Ela fundou a fundação Roberts Relief Com o próprio propósito principal De apoiar as necessidades da vila de Penns Creek Começando pelo hospital No início dos anos 80 A população da vila E de áreas locais Começou a diminuir rapidamente Vários jovens que foram para a faculdade Não voltaram E o número de idosos Estavam aumentando aceleradamente Com a maior necessidade De tratar Tratar a terceira idade O hospital De comunitário Decidiu focar Em curar os mais velhos Ó Eu vou fazer assim, ó Vítima Vítima Roberts, né? Empresária Casada com Charles Tem Uma filha Chamada Trisha Empresária De sucesso Meu amor, por favor Empresária de sucesso Escrevi errado Sucesso Escrevi sucesso Errado Menina Eu coloquei um S aqui Empresária de sucesso Tem Pica, 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 pica Renovou o hospital Eu nem reparei Renovou o hospital Na década De 70 Que é, porra Ah, tá É a bolinha Tá tudo bem Achei que era Achei que era O Patreon Tudo bem Deixa eu ver Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Hum... O anel duplo dobra o valor do ponto simples, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. O objetivo do jogo é terminar com a menor pontuação possível. Nossa, não sabia que era assim. Acertar uma área dupla no último dardo... Acertar uma área dupla no último dardo jogados era a pontuação do jogador. Gente, eu não sabia que era assim que jogava. Quando o jogador tiver seus três dardos, tiver jogado, a sua pontuação é somada. O total, então, é subtraído por 501 originais para criar um valor final. Quem tiver a menor pontuação faz o vencedor. Gente, eu não sabia. Gente, eu não sabia. Que da hora. Ah, molécula. Vixe. Eita. Espera aí. Um tá no dezoito, dentro. Tá no dezoito aqui, ó. Ponto simples. Ponto número que está na área externa. Tá no dezoito e no oito. Dezoito mais oito. Dezoito. 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 Beleza. Tem vinte e seis. O último dardo tá no 15 verde. Anel duplo. Então, é quinze vezes dois. Trinta. 26 mais 30 56 O que eu faço com isso? O que eu faço com isso agora? E agora? Vou escrever aqui, dardos 18 simples mais 8 simples mais 15 duplo igual a 56. Vila de Painscreek, seja bem-vindo, sua estrada de Painscreek. Nossa, eu peguei uma bolinha que não era tão linha. Eu só quero mini bolinha de polvilho. Desfrute sua estrada em Painscreek. Aproveite para explorar o entorno. Travesse as encostas da montanha do Blackpink. Aprecie as vistas de cair o queixo. Ou faça nossas trilhas rumo à lagoa Cherry Creek. Hospede-se no Ennscourt Yard Inn. Ai, que nome grande. En Suits. E aproveite... Suíte. Vou precisar contar. E aproveite o serviço de quarto, cinco estrelas. Que tira. As várias coisas fantásticas para se viver aqui. Tô vendo, tô adorando essa ilha aqui. Velha não. Divulgar. Eu mando as anotações da mata do organizadinho. Tá certo, então? Eu tô fazendo certo. Eu tô fazendo certo. Porque o Alan falou que tinha que anotar tudo. Eu tô anotando tudo que eu vejo. Carolina Castiglia, muito obrigada pelos 11 meses. Gabriel Tieti Coelho, muito obrigada pelos dois. Não dá bom, chato. É de mistério? Eu preciso de QI? Complicado. Natureza intocada. Qual a ausência de poluição da cidade, Pans Creek tem sido capaz de se manter em boas condições? Existem trilhas vastas para fazer e paisagens para ver. E nenhuma área é distante demais para se explorar. Cafeteria Moon. O aclamado café da Cafeteria Moon dá bolinho. É uma das razões pelas quais as pessoas vêm a Pans Creek. Se você ainda não tomou, recomendamos que faça uma visita e tire a prova. Trilha do caçador. Mais um dos orgulhos de Pans Creek são os nossos campos de caça. Contudo, é necessário obter uma licença de caça com o nosso xerife. Para mais informações, diz que 1.700.565.8745. É o número do xerife, se eu não me engano, é isso. Eu vou anotar. Vou anotar porque toda hora... Aqui, ó. Telefone do... Opa, xerife com CH. Xerife o quê? James Howard. Depois eu confirmo se é esse mesmo. Não, não acho que esse é o número dele, não. Cadê meu celular? Tá na Pernambucana. Ó, achei outro número aqui do xerife. É 1-700-498-9870. Não é esse número aí, não. Ah, não, gente. É para informações. É porque como falou que... É, é uma molécula. É, uma molécula. 498-9870 9870 Telefone para Informação Depends 1 700 565 8745 Hum, calma aí Pera aí Vou copiar, né? A gente faz um bloco de nota também, né? Vai saber Ave Maria Barbearia do Steve 17 silver A gente passou na frente Aberta todos os dias das 9 Às 18 e 7 do domingo Então não é todos os dias Preço pode variar Corte comum Eu odiava isso, cara Antigamente os números eram assim Eles colocavam tipo Tem gente que faz isso ainda Coloca O nome E aí Em celular antigo Quando era botão Ainda tem Você vê que tem as letras Aí pra ver se aperta 1 É a primeira letra Se aperta 2 É a segunda letra Aí você tinha que escrever Steve's Ai Vamos ver como que é Um setecentos Steve's Um, dois, três, quatro Um desse E V I E Não, gente Não Não é possível Olha o tamanho que tá Essa porra Não 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 Eu acho que é clicar Uma vez só Vai S T E V I E S Então seria Um Setecentos Sete, oito, três Oito, quatro, três, sete Cafeteria Moon Igreja da Trindade Pains Creek Domingo A verdade libertará você Cultue Junte-se a nossa comunhão Todo domingo Às oito Encontre a comunidade Iouca A palavra do Senhor O estudo da brilha Realiza Sete, feira Sete, meia Seguido De um leve jantar O endereço tá cortado Bom O nome do padre é Matthew Padre Matthew Padre Achei um papel no hotel, na recepção do hotel, onde tinha escrito, encontrei a chave, encontrei a chave pra você, toda sexta-feira, das seis às sete, o que tinha na igreja? Tinha estudo da bíblia na igreja, morto, mas não esquecido, junte-se a nós na igreja local, enquanto aproveitamos esse momento para celebrar todas as vidas que foram perdidas há 20 anos atrás. Eu não fiz o café pra você, você quer que eu faça? Tá. Compartilhe suas lembranças. Uma palavra do Padre Matthew, testemunho dos parentes, uma corrente de oração. Eu postei no Insta a hora que começou, eu postei o quê? Na verdade, eu não sei nem se é de mim que vocês estão falando. Uma chance de prestar homenagem aos mortos. Como vocês sabem, algumas vítimas eram pais trabalhadores que foram arrancados em suas famílias de maneira inesperada. Que incidente que rolou? Era um, setecentos, sete, oito, três, oito, quatro, três, sete. Deixa eu escrever aqui, ó. Houve algum incidente onde morreram muitos trabalhadores. Teve uma homenagem na igreja com o Padre. E aqui embaixo tem um endereço, eu acho, né? Avenida Silver Lake, número 46. Acho que é na igreja ou é no cemitério. Esse aqui eu vou anotar no papel. O que... Esse é bom, hein? Esse é bom. O que fazer se esquecer a chave dentro do carro? Um gancho para o pino da tranca é uma ferramenta de destrancar. Tá. É usado primeiramente para arrombar carros. É uma faixa fina de metal que tem 61 centímetros de comprimento e entre 2 e 4 centímetros de largura. É uma ferramenta muito popular entre ladrões, já que os permite destrancar portas automotivas sem precisar arrombar a fechadura. Ele funciona nas maçanetas e pinos interconectados na porta do carro e evita ter que lidar com o mecanismo da fechadura. A extremidade em gancho da ferramenta é fina o bastante para ser colocada entre a janela e a vedação de borracha. A gente tá aprendendo como arrombar um carro aqui nessa live. A extremidade em gancho da fechadura é fino bastante para ser colocada... Pegando o pino que se conecta ao mecanismo da trava. Nas mãos de alguém experiente, a porta do carro pode ser aberta sem ser danificada. No entanto, saiba que o uso incorreto da ferramenta pode desmontar os pinos da tranca, o que tomará a tranca da porta inoperável, mesmo com o uso da chave. Caso seu carro apresente tal problema, pode ser um sinal de que alguém tentou arrombá-lo. Carros mais novos tentaram implementar diferentes defesas contra essa ferramenta, desde blocos barrando o acesso no final da janela do carro, até tornar os pinos de operação facilmente desconectados quando em contato com a força lateral, o que costuma ser causado pela ação de içamento do gancho. Modelos de carro mais antigos, contudo, são presas fáceis para a ferramenta. A gente já tem isso aqui. Vou escrever aqui. Menino desaparecido. Na travessa Peble. Número 4. A gente passou lá, tentei abrir a porta. No parquinho. Vestia. Jaqueta azul. Eu escrevo errado, dito errado, porque minha unha é grande. Ai, não tá em mal, peraí. Tá tudo em mal, e o uso menos desses? Aí não. Ok. Fundação Robert's Livre convida você a se juntar a nós, sábado, 25 de outubro, 6 à 9 da noite. As entradas serão 4 dólares por adulto e 3 dólares para crianças entre 10 e 18 anos. Criança de 18 anos? O que é isso? Crianças menores de 10 anos não pagam. Festival anual de outono de Penn's Creek. Demonstrações. Entalhe em abóboras, tricô, arte, artesanato e muito mais. As famosas tortas da Dorothy disponíveis para compra. Dorothy é a gerente... Ela era... Chefe das empregadas, isso. Chefe das empregadas. Caça de tesouro, corrida de avisamento. Telefones. Telefone da Vivian. Era 1-700-466-7684. Eu preciso voltar lá na delegacia. Porque... Porque eu deixei passar telefone, se eu não me engano. Deixa eu ver se aqui tem telefone. Não. Não tienes. Carte de documentos para hóspedes. A pousada é colocada em... Pode guardar. Nós gostos de chave. Uma agulha. Uma agulha. Uma agulha. Uma caixa do vinho da Vinci. Da Vinci. Cara, quanto vinho. Por que tem tanto vinho assim? Ah, é o número do quarto. Então... Uns dardos aqui. Ah! Eu não tinha vi. Tá, a gente tá com... O negócio do número 7 lá. Gente, achei pavoroso esse barulho. Vamos ver. Nome. Neil Merle. O número é esse. Quarto 201. Quarto comum. Entrada dia 3 de dezembro. Saída dia... 3 de dezembro não. 3 de... É 12 de março. Saída dia 16 de março. Gente, quando que ela morreu mesmo? Quando que ela morreu? Eu esqueci. Ah, essa sou eu? Não. Não, gente. Calma. 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 Thank you for letting me borrow your toolbox and shovel. I'm currently out of town for a few days, and I didn't get the chance to return it yet. In case you need them, it's currently sitting in my photo lab. Ask Mrs. Patterson for my spare key. Hi, this is Oliver Gibson. I just wanted to thank you for letting me borrow your toolbox and shovel. I'm currently out of town for a few days, and I didn't get the chance to return it yet. In case you need them, it's currently sitting in my photo lab. Ask Mrs. Patterson for my spare key. Tá. Oliver Gibson pegou emprestado a pai a caixa de ferramentas. Do hotel. Vou escrever. Está no estúdio fot... Está, né? Estão. Estão. No estúdio fotográfico dele. A senhorita Patterson tem a chave reserva. Seria essa? Sim. Eu acho que é aqui. O Arauto de Pace Creek. O Arauto de Pace Creek. Já li isso. Graças a Deus, já li. Beleza, gente. Acho que a chave reserva mesmo. Ai, que escuridão. Esses são alguns dos nossos clientes regulares. Pode ser bom memorizar. Igreja. Estúdio fotográfico. Olha aí. O estúdio fotográfico é na Avenida Walnut, número 5. Na Avenida Walnut, número 5. Mansão Roberts. Cato do Mr. Norris Black Pine. Vamos subir para ver. Macabrinho, né, gente? Bem macabrinho. Um rolo de papel. Ai, que barulho horrível. Eu odiei. Vamos fechar, que eu tenho nervoso de deixar aberto. Uma bíblia. Holy Bible. É muito doido, porque geralmente o hotel tem bíblia, né? Não faz muito sentido isso para mim. Bom, é isso, né? Vamos fechar. Deixa eu ver aqui. Ai, já pulei. Prezado Steven Zeme. Taxa de aluguel atrasado. Obrigada por pagar seu aluguel como declarado no seu contrato. No entanto, quando os pagamentos não são recebidos até dia 4 de abril, o senhor deve pagar um adicional devido ao atraso. Ou porque o senhor não se qualificou para o desconto do aluguel. A quantia adicional requerida não foi incluída no seu pagamento e, portanto, está vencida. Por favor, envie a quantidade adicional de aluguel solicitada de 85 dólares o mais breve possível para atualizar seu saldo de crédito e removê-lo da lista de devedores. Essa quantia deve ser paga até dois dias a partir da data deste aviso. Ai, obrigada pela cooperação cordialmente. Rosalie L. Eu escrevi Steven em algum momento aqui. Não. O que é isso aqui? Código. Tem espaçamento entre as... Podia ter, né? Espaçamento entre as... Entre os negócios, tá? Deixa eu abrir essa porta aqui, ó. 203. Menina que escuro e down. Holly Blyblum. Pano. Pano. Ow! Oxi. Tem um óculos aqui. E ele está bem sujo. Olha só. Olha só. É isso, né? Gente. Ai. Ai. Ai, não quero mais ficar aqui. 201. Eu tenho. Não, só tem 202. Fecha. Deixa eu ver se não tem ninguém aqui. Deixa eu ver se não tem ninguém aqui. Porque eu não estou a fim de assustar. Muitas gavetas. Tem uma boina aqui, hein? Um negócio. Um negócio. O que ela falou quando eu peguei isso aqui? O senhor deve ser examinado, deixado pelo seu último hóspede. O boné, o óculos. Holy Blyble. Parece um leão rugindo. Gente, eu estou sentindo que eu estou deixando alguma coisa passar aqui. Eu estou deixando alguma coisa passar aqui? É, ela não parece? Parece muito um rugido. Bom, gente. Eu vou lá. É de medo? Não, é de... Mistério. Qual que era o nome da rua mesmo? Avenida Walnut, número 5. Aqui. Eu acho que eu estou... Aqui? Cadê o nome das ruas? Clover Town Center. Ali é Black Pine e não sei o quê. Nanos. Walnut. Um. Dois. Cinco. Ah, não, 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 não Não, confundi, 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 gente Não Aqui, ó Rua Black Pine número 7 Eu acho que é essa rua aqui Rua Black Pine número 7 Tá diminuindo, acho que é pra cá 34 Black Pine, né? 39 40 34 Oxi 16 15 13 10 2 3 Isso aqui nem dá pra abrir, acho que não é pra cá não Eu lembro que aqui tinha a casa número 7 Tem que ser essa desgraça aqui, né? Ué Ué Não, tinha que ser a casa toda fodida, né? Cadê as costinhas da casa? Nossa, mano, é uma desgraça esse barulho, né? Oxe, gente, como que eu vou lá? Ah Era só eu ter olhado certo Olha só pôr essa música Tá Pegou fogo aqui, hein, galera Pegou fogo aqui Um cantinho escrito Premium Rums Rums, sei lá Querido Daniel, como você vai, meu filho? Faz um tempo que eu não escrevo para você Estou melhorando muito agora O Dr. Johnson me garantiu que estou me recuperando bem Eu estou trabalhando em tempo integral na mansão agora As alucinações passaram Só falta dois check-ups para fazer e aí a reabilitação acaba Como vai sua mãe? Ela ainda trabalha naquele restaurante? Espero que ela passe tempo suficiente com você Não oculto por ir embora, eu gostaria de estar por aí com você Sinto muito pelas coisas terem chegado a esse ponto Por favor, me perdoe Tenho economizado dinheiro e planejo Daniel Eu escrevi algum Daniel? Carta para Daniel Encontrada no cofre da casa número 7 Quer dizer Da rua Black Pine número 7 Ai gente Como que faz para mudar Windows Tab? Não Eu nunca lembro Como é que faz? Ah, é Windows Barra de Espaço Ai, foda-se Ele é um pai Opa Um pai escreve para o filho Que está se recuperando É isso? Se recuperando bem Que trabalha em período Período integral Na mansão Deve ser na mansão da Vivian Da Vivian? E que as alucinações passaram A mãe de Daniel Trabalha em um restaurante Cafeteria A carta não A carta não A carta está Quer dizer Não foi Finalizada Anotando no bloco De nota também Vai que acontece Alguma coisa A carta não foi Finalizada Ai, calma 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 É Cadê? 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 A casa pegou fogo Boom Oxi Oxi Ah, essa aqui tem ferrada O leão O leão É óbvio que a gente Tinha que entrar na casa Mais fubanga que tem Né, gente É o leão Nem fale em leão Que já chega a hora De pagar o imposto de renda Oxi 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 Ai, graças a Deus Achei que ia ter um corpinho aqui Esse é um antidepressivo De Andrew Reid Meu pai Ele morra Eu sou Pato Hum Hum No quarto Foi encontrado Um antidepressivo De Andrew Reid Diário Andrew Reid Doze de maio de noventa e quatro Eu odeio admitir Mas Scott é um bom rapaz Ele é trabalhador Cuida de mim Quando estou bêbado E é um homem de palavra Estou começando a gostar dele Dez de junho de noventa e quatro Eu a vi de novo Como pode ser? Por que a medicação Parou de fazer efeito? Será que ele me deu Me deu medicação barata? Não Não pode ser Ele é tão culpado Quanto eu Estamos todos juntos nessa Ele não pode Me abandonar Eles não podem Me abandonar Escutei um barulho Tem algum gatinho aqui? Escutei tipo A L Tocino O Flynn Tocino Sei lá Ai Dois de agosto de noventa e quatro Desde que Scott Perguntou sobre ela Eu comecei a ver Sofia Novamente Por que teve que mencioná-la? Eu preciso de mais remédio Acho que estou enlouquecendo Vinte e nove de agosto de noventa e quatro Ó Senhor Eu sei que sou pecador Eu entendo agora É o porquê estou enlouquecendo Eu sei que nada vai trazê-la de volta Eu rezo para que nossos pecados Não passem para nossos filhos Andrew é o pai É isso? Sofia é a mãe dele? Eu sei que nada vai trazê-la de volta Eu rezo para que nossos pecados Não passem para nossos filhos Por favor me perdoe Pelo que fizemos Andrew é o pai de Daniel Ele menciona Sofia Ele se sente culpado de algo? Cometeu um erro O que ele fez? Conteúdo gravado O que é gravado no que é isso? Tem um desenho Estranho Estranho No chão Do quarto Ai mano Eu fico brava Fica mudando a linguagem No chão No chão No chão do quarto Do primeiro andar Com Umas velas Um pouquinho estranho Eu acho Só um pouquinho É um voo É um voo isso? Cheque 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 Com umas velas Na parede Na parede desse quarto Está escrito F O R Traço V S Eu acho Eu acho que é um O Isso aqui Não sei Ah She's coming for us Está escrito She's coming for us For Veio Essa é foda Né mano She's coming for us E essa porta Emperrada Aqui Mano Foda Eu peguei tudo Que tinha aqui Beleza Eu fechei E não consigo mais abrir Ah Consegui Tá O foda Que eu vim até aqui Mas Eu não descobri Nada Que vai me ajudar Lá fora A porta Está emperrada E eu estou achando Que eu vou ter que pegar Algo lá fora Para me ajudar Com essa porta Ah Obrigada Gente Obrigada Tá O relatório Do assassinato Dela É no dia 6 de agosto Mas ela morreu Nesse dia Gabriel Muito obrigada Pelos 3 meses Podia dar pra pular 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 Eu fiz tudo O que dá Pra fazer Aqui Me ajudem Quando eu pedir Que que é isso Porra Meu Deus Tchau 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 Eu vou aí Ah não, aqui tá fechado Ó o barulhão É bom avisar pra ninguém se assustar Vagabunda A Sofia Gente, onde eu vejo minhas fotos? Aqui ó Assombração aqui